A menina fez um que o Hawking Blast não Cuidado O que? Tá me tirando, tá me tirando O que? O que? Sensin' live, Wolfey O que? 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 Sensin' live, Wolfey Ah, eles foram pra janelas fazer aquela putada de bens Não, ele me viu Só que não atirou pra não matar o Hossett Só que eu tinha um escudo nas costas Peguei na frente do cara